Atitude a gente tem, sorte a gente tem também de um jeito Hoje não, tu pode ver que elas vêm, mas não só pro rolé Pra muito mais que isso, o que elas querem é aquilo Você tá ligado, disse, vem, vem com tudo, me leva pro seu mundo Toda patrícia adora um vagabundo, se fui pobre não me leva Se fui rico me roubaram, mesmo que pode prediletar É o mesmo do Romário Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Minha vida é tipo um filme de Spike Lee Verdadeiro, complicado, mal-humorado e violento Você é bonito e eu sou feio Sua mãe te ama, mas eu te odeio Quem tem boca fala o que quer, só não pode ser mané Coração de vagabundo bate na sombra do pé Isso que eu tenho de morto, só é um detalhe Enquanto eu tomo banho de banheiro Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Você é bonito e eu sou feio Você é bonito e eu sou feio Sua mãe te ama, mas eu te odeio Eu fiz queijo, sou guerreiro do asfalto Quem fecha comigo, joga a mão pro alto Eu fiz queijo, sou guerreiro do asfalto Quem fecha comigo, joga a mão pro alto mesmo Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Não tão complicado demais, mas nem tão simples assim Eu sou feio Eu sou feio Eu sou feio Obrigado.